Gente, vou dividir com vocês uma coisa maravilhosa. Nunca na minha vida eu imaginei que isso poderia acontecer. É época de chuva, a gente tá com quatro pés de couves e eles não param de produzir. Tem uns grilo verde que vem e come. Aí eu não vou brigar com eles, né? Também a natureza precisa comer. E olha só, que coisa mais linda essas folhas de couve. E aqui é das mudinhas. E olha só quanta mudinha. Ó, são quatro pés de couve. E olha só as nossas folhinhas de hora prosnob. Então, tudo aqui do meu quintal. Aí eu falo pra vocês assim, vamos trabalhar a nossa mente, nosso coração, que Deus, ele vem, trabalha, ele faz a mudança. Então, o poder tá na nossa mente e no nosso coração. E eu sou muito grata a Deus, porque assim, é mais de 20 anos morando no mesmo lugar. E na época da chuva, eu nunca consegui manter os pés de couve, produzindo como eles estão. E foi a mudança do meu pensamento. Eu passar e eu conversar com eles. E eu agradecer. Aí o grilinho tava lá, eu vou lá e falo pra ele, olha grilo, sinto muito, mas eu também preciso comer as couves. E aí assim, aqui a gente trabalha dessa maneira. Sendo grata por todo o alimento que tem. E olha, esse daqui é um alimento muito saboroso. Esse alimento aqui, ele não tem contra-indicação. Ele cura a anemia, sim, e muito, gente. Então, vamos usar os nossos alimentos sem agrotóxicos. Produzido no nosso quintal, pode ser num vaso. Olha que lindo. Essas aqui, eu vou replantar. E essas daqui, eu vou cortar e vou fazer salada. E os talinhos, eu vou fazer suco. Olha que delícia. E muita gratidão a todos vocês que estão vendo os meus vídeos. Que Jesus abençoe vocês ricamente. E aí, vamos fazer o nosso suco. Eu vou usar dois limões, esse monte de hortelã e os talos de couve pra fazer o nosso suco de hoje. Eu vou usar um litro de água. Lembrando que tudo é daqui do meu quintal. Nossa panela já está no fogo. Eu vou colocar azeite. Aqui tem um peixinho fritando ali, um tambaqui. Vou colocar a cebolinha. Vou colocar a nossa folha de ora pro nobis. Cortadinha. Aquele tempero especial de casca de cebola e alho e orégano. Eu estou segurando o celular, tá, gente? Então, por isso, fiz meus vídeos. Vou colocar um salzinho. E vamos dar aquela mexida. E o nosso peixinho está ali, fritando o nosso tambaqui. Olha que delícia. E aí, pra finalizar, aquela farinha de mandioca. Hum, que delícia, gente. O cheirinho está maravilhoso. Então, está aqui a nossa farofinha de ora pro nobis, tá? E me desculpe se às vezes eu falo errado, porque eu tenho uma dificuldade, tá? Mas gratidão a todos vocês pelo carinho e por estar vendo os meus vídeos. A nossa salada está pronta. A nossa salada, a nossa farofa, tá? E cá estou eu, né, gente? Vamos lá arrumar a nossa mesa de terça-feira. E sempre agradecendo a Deus pelo nosso alimento. A gente fez uma receitinha de farofa, né? De ora pro nobis. Então, vamos lá arrumar a nossa mesinha. Pra ficar bem lindinha. Isso, tá dando pra ver, né? Estou pegando aqui os talheres. Vamos lá colocar os nossos garfos. A nossa farofinha. O nosso peixinho frito. A nossa couve refogada, que a gente colheu aqui no quintal. Vamos colocar aqui pro feijão, pro arroz. E hoje é um feijãozinho carioca. Uma delícia, gente. Aí, um arroz. E aquele... Delicioso suco de hortelã, com os talos de couve e o limão, tá? Um litro de água. Vou colocar aqui o nosso gelo. E aí, a nossa mesa está pronta. Está linda, saborosa, cheirosa. Feita com muito amor. Eu faço os meus vídeos pra mostrar pra vocês, gente. Eu não sei o que vocês estão passando. Assim como eu tenho superados muita coisa, eu quero dizer pra vocês, nós somos capazes de fazer a mudança. Nós, donas de casa, simples, trabalhamos, fazemos as nossas coisas com muito amor. Então, por mais simples que seja a nossa casa, eu vou continuar reforçando. Cozinhe com amor. Cozinhe pensando no seu próximo. Pensando que você vai estar alimentando uma outra pessoa e que esse alimento é capaz de curar. Sim, porque Jesus disse, né? E ele multiplicou os pães. Então, gratidão imensa a cada um de vocês que sempre está me vendo, está comentando os meus vídeos em todos os lugares do mundo, tá? Eu sou muito grata por isso.